O grande cantor Leandrinho Moraes, simbora que é sucesso! É show! Seja bem-vindo meu amigo! É do meu corpo que você sente falta, bebê! Leandrinho Moraes Estou sabendo que você está sofrendo E eu aqui, só no bar bebendo Puta que pariu, até o garçom do bar já está sabendo Tudo bem amor, você pode até ficar Com outro, mas você não vai conseguir me superar Porque sou eu que faço gostosinho E beijo sua boca com carinho Outro não faz amor Do jeitinho que você chonou Estou sabendo que você está sofrendo E eu aqui, só no bar bebendo Puta que pariu, até o garçom do bar já está sabendo Tudo bem amor, você pode até ficar Com outro, mas você não vai conseguir me superar Porque sou eu que faço gostosinho E beijo sua boca com carinho Outro não faz amor, outro não faz amor Do jeitinho que você chonou Estou sabendo Estou sabendo que você está sofrendo E eu aqui, só no bar bebendo Estou sabendo que você está sofrendo E eu aqui, só no bar bebendo Puta que pariu, até o garçom do bar já está sabendo Leandrinho, que prazer ter você aqui no nosso programa Tô esperando você cantar mais música Que música boa De quem que é essa composição? A composição é minha Obrigado, obrigado a vocês Obrigado toda a sua produção aí Parabéns, feliz aniversário pra você Que Deus abençoe Espero estar mais vezes aqui, né? Muito obrigado às dançarinas também Toda a produção, viu? Ô Leandrinho, você já está convocado, viu? A voltar Opa, obrigado, gratidão É sua essa composição? Minha, foi eu que fiz Arranjo, melodia, tudo fui eu, tá? E você é de onde? Natural de onde? Sou de Vitória da Conquista Um abraço, Vitória da Conquista Na Bahia também, baiano, hein? É, Bahia, Bahia E quem que é aquelas pessoas Que vieram ali com você? Minha namorada ali, a minha tia Ah, qual o nome dela? Edna Silva e ali a Raquel Obrigada, Edna Obrigada, Raquel Sejam bem-vindas ao programa Portal do Sucesso Faça o telefone, as redes sociais Quem quiser te achar Olha ali naquela câmera E fala pra todo o Brasil Então, é... Contatos pra shows é... 97336485 91339760, tá bom? E acompanha também nas redes sociais Instagram, Facebook Leandrinho Moraes Oficial TikTok, Kawai, né? YouTube E essa música está disponível em todas as plataformas musicais, viu? Muito obrigado, carinho A positividade de todos vocês Receba as homenagens do programa Portal do Sucesso Das mãos da Camila Obrigada, Camila Olha Que maravilha Obrigado, Camila Deus abençoe Foi de bola Você dedica essa homenagem? Essa... Tira uma foto Eu dedico aqui a todas as pessoas Que apostam no meu trabalho Aquelas pessoas que sempre estão comigo, né? Acompanhando o meu trabalho Fãs e admiradores, tá bom? E... A minha namorada Edna Minha tia da Raquel ali também Que tá sempre comigo na luta aí, beleza? Obrigadão mesmo Já está convocado a voltar mais vezes, viu? Obrigado Obrigado, meu amigo Leandrinho Esse é show Isso, sou Obrigadão Deus abençoe Cadê as palmas, gente? Leandrinho Amém Você mais e mais É show, gente O programa Portal do Sucesso Eu vou chamar uma linda maravilhosa Especialmente Obrigado 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 Obrigado